olá boa tarde chega nosso nosso novo kit aqui pra uso móvel com ht's balfing etc né bastando trocar o adaptador ou rádios móveis dual band vhf ou uhf tá bom caso do balfing já um rádio dual aí vai aqui o cliente comprou com adaptador o hf fêmea pra sma fêmea e liga diretamente no balfing e conecta aqui no teto né outro lado aqui vai com a guarnição de borracha tá fedado aqui pra não entrar água o banho interno do conector é de ouro produto de primeira linha o cabo homologado pela natel uma rg 58 não é flexível e aqui é um kit aqui de nosso cliente ó conector hf adaptador no caso dele balfing né ele optou em usar balfing e rádios móveis futuramente tá bom o kit pronto que vai pra ele aqui temos todas as medidas necessárias tá no caso desse cliente nosso aqui ele optou em comprar com 2,5 metros aqui nossa antena dual band né que dispensa comentário opera em vhf ou hf suporta até 200 watts então material 100% em aço inox não tem emendas na conexão da antena que gera ruído futuramente né material de latão aqui ó niquelado o banho ultra forte né o conector interno de ouro e uma rosca hf macho aqui que vai diretamente aqui ó no conector hf fêmea esse kit aqui ele serve para a nossa base magnética né que suporta qualquer tipo de cabos ou para uso diretamente numa calha abraçadeira de teto porta-malas ou na nossa base magnética ou diretamente no teto meu muito obrigado por ver nossos vídeos somos empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado valeu aí não se esquece que se inscrever no canal e deixar seus comentários um abraço tchau e aí o o o Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto